Olá, sou Juliana Vilken e hoje eu vim trazer para vocês a receita do bolo de cacau bronze com brigadeiro de boníssimo. Venham me acompanhar na receita no passo a passo. Para a cobertura do nosso bolo, nós vamos fazer um brigadeiro de boníssimo. Vamos colocar o nosso boníssimo. Coloquei 300 gramas do nosso boníssimo. Agora nós vamos para o leite condensado, 790 gramas. E vamos para o nosso creme de leite. 200 gramas. Vamos misturar com o fogo um pouco desligado mesmo, só para incorporar tudo. Depois a gente vai ligar em fogo médio. Misturando sem parar, sempre puxando nas laterais para o nosso brigadeiro não queimar. Vai levar em torno de uns 10 a 15 minutos. Depende do fogo de cada um, mas aproximadamente de 10 a 15 minutos. Aqui já chegamos no ponto. Eu vou levantar a espátula para vocês verem que ele tem que descer. Ele desce em fio e quebra depois. Vou fazer aqui de novo para vocês verem. Está vendo que ele foi quebrando? Esse que é o ponto que a gente quer chegar. O brigadeiro estando pronto, nós vamos colocar num bowl com plástico e filme em cima para esfriar e não criar aquela película para depois a gente aplicar no bolo. A gente começa o processo colocando os secos no bowl. Então aqui, farinha de trigo. 220 gramas de farinha de trigo. 10 gramas de fermento em pó. Nosso cacau bronze, 70 gramas. Vamos dar uma mexida aqui com o fuê. Para misturar bem. Aí a gente vem com o processo no liquidificador. Vamos começar com 3 ovos. 250 gramas de óleo. 250 gramas de leite. E 250 gramas de açúcar demerara. Nós vamos bater bem até tudo ficar bem homogêneo. Isso pode levar aproximadamente uns 5 a 7 minutos. Aí eu vou despejar no bowl que está a farinha. Junto com o cacau e o fermento. Vou misturar um pouquinho. Depois eu acabo de jogar. E aí 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 Agora Agora que já está bem misturadinho O nosso massa com os líquidos Nós vamos levar para a forma Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido, tá? Aproximadamente 180 graus Depende do seu forno Coloquei nossa massa na forma com a meia da CEMAP E vamos levar para assar no forno turbo 170 graus Por aproximadamente uns 30 minutos Se você for fazer no forno convencional A temperatura é 180 E vai ficar em torno de 35 a 40 minutos E aí Agora o bolo já está finalizado Já desenformei Nós estamos com o nosso brigadeiro Boníssimo aqui pronto E é um ponto um pouquinho mais líquido Para poder cair bem aqui nas cavidades Vou começar a jogar aqui Ó Você vai jogando Para poder Cair E ter esse efeito bonito aqui E aí E aí E você coloca a quantidade Que você achar que Legal para o bolo Aqui finalizamos nosso bolo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima na Padaria 2000 E aí E aí E aí E aí E aí Amém.